ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Protesto aprovados no concurso da Secretaria de Saúde do Estado em 2014, exigem do governador Amazonino Mendes a convocação imediata. Nós fizemos o concurso em 2014 e não teve uma chamada que não fosse desse jeito. O acidente no Tarumã, caminhão com carga de tijolos, tomba e motorista fica preso nas ferragens. O IMPA pede socorro, instituto pode ser extinto por falta de recursos e de pesquisadores. Mutirão contra a malária, aumento de casos da doença no Amazonas preocupa as autoridades em saúde. E a hipertensão também preocupa. A doença que pode levar à morte está cada vez mais comum entre os jovens. São os destaques do Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Hoje, pela manhã, os aprovados no concurso da Suzane de 2014 fizeram um protesto na Avenida André Araújo em frente à sede do órgão. Eles exigem do governador Amazonino Mendes a convocação imediata. A manifestação foi em frente à sede da Secretaria de Saúde do Amazonas. Os trabalhadores fecharam parcialmente a Avenida André Araújo, deixando o trânsito sentido centro-bairro bem complicado. Eles reivindicam a convocação dentro do número de vagas do concurso realizado em 2014, mas até agora ninguém foi chamado. São quase quatro anos de espera. Nós fizemos o concurso em 2014 e não teve uma chamada que não fosse desse jeito. Na guerra, na luta, de vir para cá, para a frente da Suzane, reivindicar o que é nosso por direito. Médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de serviços gerais fizeram parte do protesto. Concursados do interior também pediram a convocação imediata. Acho um desrespeito muito grande com a pessoa que se dedica, estuda e, no final das contas, não é chamado. Os sonhos são estagnados. Então, estamos lutando a favor dessa vaga. Foram 2.669 concursados que esperam a convocação. Este ano, houve um chamado referente ao ano de 2017. Nós estamos há mais de três anos esperando uma resposta do governador, que é a nossa convocação. Segundo eles, o governo diz que não chamou ninguém pela falta de orçamento. Caso nada seja resolvido, os servidores prometem fazer novas manifestações. Pois é, e na Assembleia Legislativa do Estado, a votação da emenda que prevê o reajuste salarial para os servidores da saúde foi adiada para a semana que vem. E olha, as discussões devem ser longas, porque a categoria não aceita o percentual de reajuste oferecido pelo governo. Depois das discussões sobre o reajuste salarial dos professores, os servidores da saúde também entraram em pauta na Assembleia Legislativa do Amazonas. A matéria que prevê o aumento salarial da categoria deveria ter sido votada hoje, mas foi adiada para a semana que vem. Eu respeito a norma, a legislação eleitoral que está em vigor, em que está se questionando. Se pode dar só o aumento, baseado na inflação, ou acima disso. Então, é simplesmente uma questão técnica para ter segurança e para ninguém ficar prejudicado. O governo pretende pagar o reajuste de 10,85% a contar do dia 1º de maio deste ano, referente às datas base de 2015 e 2018. Além disso, deve pagar um aumento de 4% em 2019, referente à data base de 2017. Mas com esses valores, não houve acordo. Segundo os parlamentares, alguns servidores da saúde não estão satisfeitos com o percentual do reajuste oferecido pelo governo. E agora estão pressionando a mesa diretora da casa para revisar o acordo. Tem vários servidores questionando os parâmetros de reajuste que está sendo proposto, inclusive o período, talvez um período maior e o que está se propondo algo menor. Ex-servidores da saúde, temporários e terceirizados, foram à Assembleia Legislativa assim que souberam da votação do reajuste salarial. São trabalhadores que foram demitidos este ano e pedem ao presidente da casa, deputado Davi Almeida, uma posição. O Estado já demitiu, de acordo com o defensor público, 3.600 trabalhadores, regime especial temporário. E entre 2011 para cá, que foi 11 mil trabalhadores que têm que assumir o concurso de 2014, está sobrando vaga 13.235 trabalhadores. O deputado conversou com os trabalhadores e marcou uma audiência pública para a próxima quarta-feira. Já a votação do reajuste salarial está prevista para a semana que vem. No início da tarde de hoje, um caminhão tombou no Tarumã, zona oeste da capital. O veículo transportava seis pessoas e uma carga de tijolos. O motorista ficou preso nas ferragens. A caçamba com tijolos vinha do Cacau-Pireira. O produto seria entregue em um condomínio no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Seis pessoas estavam no veículo. Duas em cima da carga e as outras quatro dentro da cabine. O caminhão perdeu o controle logo na curva aqui da rua Frederico Bardi. A gente pode ver aqui as marcas da freada. Foi quando ele tentou desviar do condomínio, perdeu o controle, o freio não funcionou e o caminhão tombou. Cláudio era um dos homens que estavam no caminhão. O motorista ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo corpo de bombeiros. Nós vinha descendo a ladeira aí, a caçamba perdeu o freio. Aí nós já entramos nesse muro aí, nós puxamos o volante para a colher para cá e ela capotou. Nós chegamos, o motorista já estava preso nas ferragens, foi usado o equipamento nosso, o desencarcerador. Nós retiramos e repassamos a guarnição do SAMU. Cláudio e os outros cinco feridos foram encaminhados ao pronto-socorro, 28 de agosto. A seguir, Ministério Público do Amazonas protocola a denúncia contra o desembargador aposentado Rafael Romano. Ele é suspeito de abusar sexualmente da neta. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto